Escanteio pra equipe do América, Rodriguinho para a cobrança de perna direita, vai pintar um levantamento lá pra dentro da área, tá autorizada a bola, viaja na boca do gol, subiu de cabeça, tá na rede! Gol do América, Alain, Alain, Alain Ferreira, camisa número 33, Jean Pierre, Jean Pierre, Jean, Jean, o capitão da equipe, subiu mais alto que todo mundo, e de cabeça manda a bola pro fundo das redes, tá aberto o placar no estádio Rei Pelé, É do América, é do Mecão, vai pra festa, vai pra festa, vai pra festa, torcedor americano, Jean, Jean, Jean Pierre, no cruzamento de GPS do Rodriguinho, quem tava lá? Ele, o capitão, pra subir, pra fazer a festa, pra enlouquecer o torcedor americano, balança, 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 balança as redes, agora tá... Na rede! Agora, tava o placar da noventa e oito, América, tem um Jean Pierre, PSA, tem zero, Martinho! Ele já vinha, né, Bruno, tentando por várias partidas na Série C do Campeonato Brasileiro, sempre chegando, né, numa cobrança de escanteio de falta para marcar o seu gol, e chegou, chegou a hora de Jean Pierre, o capitão da equipe do América, de cabeça, forte no canto esquerdo do goleiro da equipe do CSA, marcando o primeiro do América no Rei! E aí